Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola quica a noite voar Não tava dos planos, outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola quica a noite voar Não tava dos planos, outro convidado Mas o meu coração... Vem com a banda, vem com a gente, vai! D� Eu acho que eu tinha uma duridade pra isso Eu não me fico nenhuma Te pego na sua casa e eu já tô indo se arrumar Nós dois suados da cama conversando sobre a vida E sem falar de amor e beijo no rosto da despedida Achei-nos com a maior força do mundo E achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso convidado Mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou, entrou sem ser chamado Mas quando rola química a noite voa Mas o meu coração e a galera da Band bateu na palma da mão Já são dez e pouquinho Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Deus cresceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena do que a gente viveu E num quarto de motel barato E num quarto de motel barato Espelho e fumaçado E no mercado Eu não sei Uma paixão de bons liderados Você é Julieta e eu sou eu Amor proibido É exigir o que faz bem Você me arranha No final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não, 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 não Não venha com chantagem Me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Tudo que sempre foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado seu Uma paixão de bons liderados Você é Julieta e eu sou eu E é o seguinte Vocês de casa vai cantar junto com a gente Aqui na Band, tá? Então solta a voz Canta, vai! Você ria, apanha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfarçar nas marcas Para que não sou eu Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é anutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Não, 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 não Não, 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 não Pra desfarçar nas marcas desse nosso amor E para um favor Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é anutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Venha com chantagem me fazer refém Não, 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 não Venha com chantagem me fazer refém Essa vocês vão cantar junto, cara Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava lendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um riso e eu senti o mesmo rosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois das doze horas você some Me salva meu contato com o teu nome Me salva de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que eu não parecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Me salva meu contato com o teu nome Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto que eu vejo tudo no rosto Me deu um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo E a gente vai fazer como se estivesse no show, tá? Tá ligado, né? Canta de casa, vai! Eu quero aclamar Que não me ama, não, 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 não Eu quero aclamar Eu chorei que te amava pelo ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Você some E salva meu contato com o teu nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Pois seja, muito obrigado pelo caminho de vocês… Porque tão em casa e assistindo a a gente Querem me encontrar a culpa Do colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos casos de dois corações quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidado Éramos casos de dois corações quebrados E de tão apaixonados misturamos os pedaços Como é que pode ficar tão bem com ação Dois corações misturados Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar amigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos casos de dois corações quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidado Éramos casos de dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços De dois corações quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidado De dois corações quebrados Como é que pode ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Como é que pode ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Dois corações misturados Dois corações misturados A cara eu aprendi Que com você não tem jeito É meter de pé O bom viver com seus defeitos Nunca vai perder essa mania de ficar Buscando coisas onde não tem Quer encontrar e controlar os passos E eu sigo e que eu tô curtindo Vem se eu até na minha sombra Vigiendo quando eu tô dormindo Já me entendi tudo pra fugir Meu coração é dela Não tem como negar De casa pra apartamento Tô pensando nela Eu sempre volto no lugar Queria ter coragem pra dizer Mas sonhei, sonhei Queria ter coragem Mas meu coração é dela Agora eu aprendi Por você não tem jeito É meter o pé Por conviver com seus defeitos Nunca vai perder essa mania de ficar Buscando coisas onde não tem Quer contar e controlar os passos E eu sigo e que eu tô curtindo Desfio e até na minha sombra Vigiendo quando eu tô dormindo E meu coração é dela Não tem como negar Vem de casa pra apartamento Tô pensando nela Eu sempre volto no mesmo lugar Queria ter coragem pra dizer Vai, sonhei, sonhei Vai, sonhei Vai, sonhei Eu não tenho coragem Mas meu coração é dela Vai, sonhei Vai, sonhei Vai, sonhei Vai, sonhei Vai, sonhei Queria ter coragem Mas meu coração é dela Queria ter coragem Mas meu coração Meu coração é de vocês, tá? Toda arrumada Quando sai de casa Você fica linda De cara amassada Descabelada Aí é covarde Como faz pra ganhar Esse seu sorrisão Me diz que eu faço todo dia Eu sempre farei Que a mão não existir Para você viver Para a vida que eu vim de quem A minha Vem música na voz Oh, oh, oh Me deixa muito Eu devo estar sonhando Seja muito Eu te repito Eu já te amo Eu te faço bem Você também me quer E já me chama de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me deixa muito Eu devo estar sonhando Seja muito Eu te repito Eu já te amo Mas pensando bem Eu quero que tem melhor Deixar do jeito que está E você que tá em casa aí Joga as duas mãos no céu com a gente No clima, vai Vai Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Bate na palma da mão Na palma da mão Oh, oh, oh Oh, oh E tira o pé do chão Então assim, estamos na TV Vamos nessa Ah, moleque Eu vou embora ontem Era meia noite Meteu o pé Deixou o vinho Na metade Tava assinando Em deixar Minha cama vazia Dá um brinco Concorrência Pra cidade Deixou o vinho Deixou o vinho Deixou o vinho Tão importante A glória é mais para a morte Eu sei que eu vou ser O combate não você Que via amor Onde era só prazer Eu sei que o tempo vai passar Poucas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte Ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás Só pra matar a vontade E ficar sem você Tais mais Eu sei que o tempo vai passar Poucas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte Ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás Só pra matar a vontade E você que tá em casa Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, vai Yeah, yeah, yeah Tô em mais do que ter só metade Yeah, yeah, yeah Toda vez você ligava Me dizia, amor, tô sentindo sua falta Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia Deixa pra amanhã Me liga amanhã Eu com a cabeça Eu com a cabeça Agora a sua voz faz tanta falta aqui De um teu dia me peso na garganta Ligui pra te dizer que me arrependi Te olhei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhando Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo Eu queria que o vento lhe passe o seu cheiro e mora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade Me pegou de jeito nenhum Lá no peito Só você vai desabarrar Se o telefone tocar Não vai te atender Você passou de esperar Sua luz e dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora a sua voz faz tanta falta aqui Quando eu te amo Eu prendo na garganta Ligui pra te dizer que me arrependi Te olhei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhando E agora só tem que eu queria que o vento lhe passe o cheiro e mora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade Me pegou de jeito nenhum Lá no peito Só você vai desabarrar Se o telefone tocar Você passou de esperar Sua luz e dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã E agora só tem que eu queria que o vento lhe passe o seu cheiro e mora E tu fora do seu radar E tu fora do seu radar E tu de jeito nenhum Só tem que eu queria que o vento lhe passe o seu cheiro e mora Se o telefone tocar Não vai me dar doido Se eu não sou de esperar Sua luz e dizer Me liga amanhã E deixa pra amanhã No canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizando aquela estação de rádio tá tocando nosso som E nem preciso comentar Que tudo aqui no bairro tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua E você queria alimentar As passarinhas sem de sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá faltando meca nessa flor Sem um beija-flor Hoje a saudade acordou comigo Foram elas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você já tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar E nem preciso comentar Que tudo aqui no bairro tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhas sem de sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá faltando meca nessa flor Sem um beija-flor Hoje a saudade acordou comigo Foram elas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você já tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Foram elas horas de castigo Deu café me engana Eu acho que você já tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Lá nos planos A gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou plantar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Eu não te vejo mais Eu não sofri mais Terceiro rio Vou esquecer seu rosto Então eu soube que quero ter descocho Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Mudei de endereço O que for me desfazendo É muito tempo Tão distante São cinco quadras a mais Do que a casa de antes Estou tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Lá nos planos A gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconsruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não vês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou tocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais E não te ver mais, e não sofrer mais Pra ser o erro, esquecer seu rosto E do seu peito eu quero ter desgosto Um homem desfazendo de você Pouco a pouco Segundo vou tocar, eu vou trocar meu telefone Pra não sofrer mais Em do seu peito eu quero ter desgosto Um homem desfazendo de você Pega a crema, vai! É, 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 é 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 No homem desfazendo de você Alô, sorriso, tamo junto, hein? Se liga, hein? Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava de nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, existe que não tô só andou culpada Que trouxa sou eu que não valorizava E a mão no céu balançando, balança, vai! Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava de nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta Você vai, você vai, existe que não tô só andou culpada Que trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai, existe que não tô só andou culpada Esse é o momento da gente pensar em coisa boa A gente ter fé, esperança Que tudo isso vai passar Então joga a mão no céu, vem nesse ouro com a gente Vai, pensa em coisa boa Em coisas positivas Você que tá em casa assistindo a gente nesse momento Tudo com a gente na Band Joga a mão no céu, vem nesse ouro com a gente Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Só pra ficar cuidando da minha vida Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Morro não Se quer separação De onde eu trovo Já não sei quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas torno Não me odeio É pra te esquecer Como eu vou te ver Só porque eu achei mais ninguém Fui por nada além De amor Fé de cá Mais luz de flores se quiser ficar 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 Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Sem Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria mais Começamos discutir E feriu Eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Eu tô indo te encontrar Me telefona aí pra portaria Fere então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Agora foi a paixão Que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Me desculpa Me desculpa Me desculpa Eu tô indo aí pra te pedir desculpa Eu tô indo aí pra te pedir desculpa Que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Chorei E você não Na nossa última conversa no portão Hum Guardei Seu moletom Vermelho que deixou cair no chão Ainda não tomei coragem pra tirar Seu escovar Isso não pode ser o meu coração Tô empurrando com a barriga o meu trabalho Minhas coisas Larguei de mão E é sempre Que eu fecho A porta Da sala E vejo Suas chaves lá Eu tô sozinho aqui Já me confundei Que não vai voltar E ainda não tomei coragem pra ti Seu escovar Isso não pode ser o meu coração Isso não pode ser o meu coração Não pode ser o meu coração Tô empurrando com a barriga o meu trabalho Que eu fecho Eu tô empurrando com a barriga o meu coração Eu tô empurrando com a barriga o meu coração Eu tô empurrando com a barriga o meu coração Já me confundei Já me confundei Que não vai voltar Eu tô empurrando com a barriga Eu tô sozinho aqui Já me confundei Eu tô sozinho aqui Deixa-me com você Que não vai voltar Lembra aquele muletom? Vamos botar aqui Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casório e do cachorro Nem com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casório e do cachorro Eu não deixo nem com a cara dela, libera ela, libera ela, libera ela. Ah, 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 yeah, ah, 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 ah. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. E só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e quer ficar junto Você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Tá atrasando os planos do caçório, pera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Tá atrasando os planos do caçório, do cachorro, do neném com a cara dela E pera ela E pera ela E pera ela Libera ela Deixa ele vai Vai me diz, quero ouvir o que te faz tão linda Me deixa descobrir O que te faz sorrir Onde você gosta de ir, o que ama assistir Casando no cinema Fala pra mim o que você faz Bora com seus pais Aliás, adorei esse seu cheiro Cada detalhe você me faz Vezo já tem mais Um beijo Você me tocou de jeito Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Eu te quero Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Quando eu te vi você me deixou 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 Se eu te vi você me deixou assim Eu te vi você me deixou assim Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara Eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que se deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante E que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar Não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Não, 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 não A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Será que adiantou o nosso fim? Se pros amigos você perguntar por mim Tá olhando o meu Instagram Só pra saber Se eu tô com alguém pela manhã Sou diferente de você E não corrompo meu caráter Por instante de prazer Ainda não superei você E não vai ser com qualquer um Que eu vou me satisfazer Me bebendo o vale inteiro Deu pra te esquecer Balança, vai! Então me deixa pra lá Antes que eu vá no teu portão Chego implorando pra voltar Não liga pro meu celular Porque assim bate saudade E eu começo a apoiar E se não olha nada meu Não fico triste me lembrando Tudo que a gente viveu Finge que você morreu pra mim Senão eu morro procurando O motivo do nosso fim Aqui na Estrada! Será que adiantou O nosso fim Se pros amigos você perguntar por mim Só pra saber Se eu tô com alguém pela manhã Sou diferente de você E não corrompo meu caráter Por instante de prazer Ainda não superei você E não vai ser com qualquer uma Que eu vou me satisfazer Me bebendo o vale inteiro Deu pra te esquecer Antes que eu vá no teu portão Te implorando pra voltar Não liga pro meu celular Porque assim bate saudade E eu começo a apoiar E se não olha nada meu Não fico triste me lembrando Se não eu morro procurando O motivo do nosso fim Então me deixa falar Antes que eu vá no teu portão Não liga pro meu celular Porque assim bate saudade E eu começo a apoiar E se não olha nada meu Não, não Não fico triste me lembrando E se não olha nada meu Fingi que você morreu pra mim Se não eu morro Alô Band, aquele astral Alô Band Então me deixa pra lá É o seguinte, hein? Essa sua atitude conhece bem Pra vocês, hein? Nesse balanço Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosto de boteca e de cerveja de garrafa E do carimbô Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Como você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E do carimbô Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Como você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E do carimbô I gotta love you Audio jungle 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 Amém. 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 Amém.